A MEN TGE está a ser apresentada em Valência, a revista automotiva está aqui hoje e nós vamos ver as várias valências que esse modelo tem. Não é um novo furgão, ele foi lançado em 2017, mas traz diversas atualizações quer em termos de software, de sistema de segurança e conectividade mas também, e o mais importante, em termos de transformações. A MEN está a trabalhar diretamente com transformadores para conseguir oferecer ao mercado modelos que já sejam produzidos próximos das suas fábricas e os clientes possam comprar diretamente a MEN os modelos já transformados. Temos aqui já connosco, por exemplo, este modelo de chassi cabine com a grua incorporada. Este é o modelo 4x4, portanto tem tração às 4 rodas e consegue também ali os pés para dar a sustentabilidade. Portanto, tudo isto já foi incorporado no furgão e ele consegue ter esta grua para conseguir carregar e descarregar qualquer tipo de materiais. E como vêem, a estabilidade é fundamental para isto. A personalização é tão grande que é possível ter esta tipologia de veículos por exemplo, para conservação e restauro de estradas. E aí A CIDADE NO BRASIL Da conservação de estradas passamos para a construção onde temos aqui a versão cabine dupla com conforto para aquilo que são os passageiros. Esta versão de construção tem motor de 140 cv, caixa de velocidades automática com 6 mudanças e aqui faço uma nota porque este motor de 140 cv também pode ser agora equipado com caixa automática de 8 velocidades como vamos ver mais à frente em outro modelo. O interessante deste modelo é que vem equipado com um sistema de ar-condicionado controlável por comando à distância via rádio. Esta versão de construção tem capacidade de carga de 970 kg. Esta versão consegue acomodar facilmente 7 pessoas, neste caso 7 trabalhadores, que isto é vocacionado fundamentalmente para o trabalho em construção, ar-condicionado, ecrã digital, caixa automática, portanto, tudo isto é possível ter para o mercado da construção. Para o transporte de resíduos, principalmente nas cidades, a MN mostra aqui esta solução com o gancho. Esta versão tem motor de 180 cv com uma logação de veículo pesado, tem uma capacidade de carga de 2.100 kg, estando equipada com PTO, ou seja, tomada de força para operar com o gancho. Este contentor depois desliza para o chão, onde depois pode ser enchido, por exemplo, com entulho. Como podem ver, o chassi está bem preparado para receber todas estas estruturas, tendo vários apoios para a parafusar, mantendo assim a estrutura fixa em segurança. Depois, para voltar a buscá-lo, através do gancho, o gancho vem até aqui embaixo, e o hidráulico vai fazer a força para conseguir puxá-lo. O TGE também está preparado para o PTO, ou seja, aquilo que é a força do motor, ser utilizada em vários implementos. Neste caso, a báscula e o gancho, mas pode ser depois também utilizado em outras situações. Esta versão ambulância tem motor de 180 cv, tração de onteira, caixa automática de 8 velocidades, entrada tomada externa de 220 volts e uma suspensão equipada com um pack de estabilização para manter o veículo o mais estável possível, tendo em conta que transporta doentes ou acidentados. O interessante é que esta ambulância pode chegar até aos 4 mil kg de peso total, que ainda mantém a homologação de veículo comercial ligeiro. Este modelo também demonstra bem uma novidade que agora todos os furgões TGE têm, que é as portas traseiras podem ser abertas na sua totalidade. O TGE pode ir desde veículo comercial ligeiro até veículo pesado. Vai depender sempre daquilo que é a transformação que ele tem e naturalmente vai diferenciar aquilo que é o chassi, as suspensões e também os motores. Vários destes modelos TGE estão homologados como veículos pesados e, para se perceber, com a entrada em vigor das normas Euro 6E, os furgões transformados, acima dos 2.355 kg, passam a ser considerados veículos pesados para efeitos de homologação das emissões de gases através do ciclo WLTP. Agora, o facto de ter homologação como veículo pesado não significa que o motorista precise de carta de condução para pesados, ou seja, carta C. Por exemplo, este modelo aqui, DMN, tem 7 toneladas de peso total, capacidade de carga para 2.500 kg, mas só precisa da carta de condução B mais E. Portanto, aqui no vídeo, quando eu falo em veículo pesado, é apenas a homologação e não a necessidade de ter uma carta de condução diferente. A versão Minibus, já disponível também de fábrica com a M.A.M. Esta é a versão Minibus, de 16 lugares, onde a M.A.M. trabalhou com o carrossador para disponibilizar aos clientes de fábrica já esta versão. Qual é que é a vantagem? A vantagem é a integração total da carroçaria com o próprio chassi e os sistemas, não só de segurança, mas também de funcionamento de todo o veículo. Está muito mais integrado e, com isto, o TGE consegue-se posicionar melhor neste segmento dos Minibus. Esta integração, quer no caso deste Minibus, quer nos outros furgões transformados que vimos, é mais vantajosa para o frotista. Principalmente do ponto de vista da homologação WLTP, onde o veículo já tem uma aprovação I1COC, ou seja, um Certificado Europeu de Conformidade. Já tem a burocracia toda organizada e está assim pronto a circular. Este modelo tem 140 carros. 4 cavalos, tração dianteira e a tal caixa de velocidades automática com 8 mudanças que eu falava ainda há pouco. Esta versão tem uma legação de veículo pesado. Está equipado com uma caixa de carga refrigerada e com um motor de frio Thermo King V500 Max, que em Portugal é distribuída em exclusivo pela empresa Frigicol. E aqui tem uma engenhosa cortina de proteção para manter o frio estabilizado. Em termos de capacidade de carga, este modelo pode ir até aos 750 kg. Das várias soluções apresentadas pelo TGE, em termos de novidades, muitas delas estão ligadas com a área da telemática e da parte digital. Eu ia ficar aqui muito tempo a conseguir explicar todos os detalhes, mas vou dar aqui alguns pontos-chave. O sistema existente é baseado no Volkswagen, ou seja, naquilo que é o Volkswagen Transporta, mas já aqui com alguma inclusão dos temas da MEN. Principalmente o MEN Driver. Se vocês forem ver o vídeo do TGX, que nós fizemos o teste, já tem este MEN Driver, portanto que é o software para o motorista acompanhar aquilo que são as características do carro, a sua condução, entre outras. E depois o Fleet Manager, onde o gestor de frota consegue acompanhar aquilo que é a gestão da sua frota. E estes dois, uma coisa importante, estão disponíveis grátis. Claro que se depois o cliente quiser outros upgrades, é possível fazer, mas já é de base. Em termos também de novidades, que foi apresentado no Salão de Hannover e já começa a ser incluído no TGE, é o Fuel & Go. Basicamente o que é, é um sistema onde é possível abastecer e é o próprio furgão que faz o pagamento. Este sistema só está disponível por enquanto na Alemanha, mas em princípio será alargado com outros países da Europa e deverá chegar a Portugal em 2024. Atualmente já está disponível em termos de telemática e também de serviços digitais, por exemplo, o serviço de meteorologia. Se estamos em Lisboa e fazemos uma rota para o Porto, o sistema de ANE já nos diz como é que está a meteorologia, por exemplo, no ponto de chegada que é no Porto. Estas novidades vão ser depois transpostas em 2024, aí sim num novo sistema completamente desenvolvido pela AMER e já não tão baseado naquilo que é o Volkswagen Group. E assim faz o descolamento daquilo que é MAN e Volkswagen, principalmente em termos digitais, aí sim será uma nova consola, um novo painel de instrumentos. Isto tudo a ser lançado em 2024. Em termos de funcionalidades vai ser possível fazer muito mais, muito mais integrações, por exemplo, com aplicações móveis e também outras novidades em termos de gestão de frota e da própria gestão do condutor. Em termos de soluções, e passando aqui um pouco para o sistema de gestão da frota da AMER, o TGE integra-se perfeitamente no sistema de gestão de frota já existente, quer dos caminhões, quer dos autocarros. Aqui temos, e este é o sistema que está aberto ao vivo, onde temos vários furgões, portanto os furgões que estão hoje em teste, eles estão conectados no sistema de AMER e temos aqui o autocarro que nos trouxe e conseguimos ver os vários pontos deste autocarro. Por exemplo, a inspeção que deve ser feita daqui a 1.600 km, a mudança de óleo também deve ser feita daqui a 6.500 km, em termos do estado corrente do veículo, o Head Blue ainda consegue ter mais 5.000 km e para vocês conseguirem ver o detalhe a que isto chega, falta encher o líquido de para-bril, ou seja, colocar água no recipiente. É isto que o gestor de frota consegue ver, é este o detalhe que é possível a se chegar neste momento nos cabos da AMER. Tendo-se lançado em 2017, o AMER TGE não tem o histórico que outras marcas têm nos furgões, no entanto, a AMER não deixa de perceber como é que está o mercado e descobrimos aqui um segredo muito bem guardado. A Automotive descobriu que a AMER tem aqui camuflado vários outros modelos de marcas concorrentes porque a AMER vai estar 3 semanas neste circuito a fazer formação com a sua equipa comercial e ao mesmo tempo comparativos com outras marcas. Portanto, era preciso trazer aqui furgões de outras marcas, eles estão camuflados aqui dentro. E ao longo destas 3 semanas, os vários países vão estar aqui a fazer formação e a fazer o benchmark face a outras marcas de furgões. Passando agora a uma parte mais dinâmica, o evento da AMER contou com uma condução dos vários furgões TGE através de uma pista com diferentes obstáculos. Aqui, depois de uma breve explicação dos exercícios e das normas de segurança que tínhamos que cumprir, fomos então à pista para conduzir uma versão de passageiros carregada com 500 kg de carga. Aliás, todos os furgões TGE deste teste estavam carregados com 500 kg de carga para fazermos os diferentes obstáculos. Vamos testar agora os vários sistemas de segurança. Temos aqui um circuito preparado com vários obstáculos e vamos começar com o funcionamento do ABS. Fazer a paragem e arrancar a fundo. Segurou muito bem. Escorrolou, mas conseguiu curvar. Mais aqui uma chicana. Vamos fazer a fundo. E ele com 500 kg de carga, como podem ver, consegue curvar. Vamos agora ao slalom. Eu já estou a fundo. Vamos ver se se faz. Pega um bocadinho. Conseguiu. Mais um pouco. Próximo. Excelente. Funciona. A suspensão consegue segurar todo o carro e a tração que o motor nos dá, quer através desta caixa automática, quer também da tração dianteira, funciona muito bem. Vamos agora fazer o aquaplaning. Já temos ali a equipa toda preparada para nos filmar e vamos perceber se o carro, se o furgão escorrega ou não. Vamos a isso. Aceleração a fundo. Já vou. Agora, a água não despedece em nada. Mais uma vez. Fundo. O volante não mexe. Mantém-se. A segurança é excelente. 180 graus. Testarmos o ângulo de brecagem. E é com esta facilidade que o MNTG faz as curvas. Tivemos assim uma visão 360 graus das várias soluções que o TGR proporciona, quer em termos de soluções digitais, em termos de telemática, sistemas de segurança, novas motorizações 4x4 e principalmente nas soluções transformadas, onde a MAN disponibiliza de origem uma série de transformações. Espero que tenham gostado e até ao nosso próximo vídeo.